Bem-vindo, escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 1º de novembro de 2022 no seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você pode ter dificuldade em sair de debaixo das cobertas esta manhã, querido escorpião, pois a lua de aquário forma uma quadratura em T com os nós do destino. Esse clima cósmico também pode levar a mudanças de humor e desamonia dentro de casa, então você pode querer pisar levemente enquanto toma cuidado especial para nutrir seu coração e mente. Cuidado com as brigas românticas quando Luna se enfrentar com Urano no final da tarde, e certifique-se de manter o controle sobre seu temperamento, pois o conflito pode tomar rumos imprevisíveis. Planeje passar a noite em casa para poder redefinir após um dia emocionalmente carregado. Em geral, você é muito lúcido. Mas hoje, sua capacidade de pensar logicamente será prejudicada por seus próprios problemas e inseguranças. Portanto, este não é o melhor dia para assumir um novo projeto ou um novo parceiro. Você está sujeito a estar errado em seu julgamento hoje. Portanto, basear suas atividades futuras nisso pode não ser proveitoso. Tente relaxar um pouco hoje. Você fará um novo começo em sua vida, e isso o encherá de grande satisfação e vigor. Você está pronto para agir para remover todas as barreiras que o impedem de avançar. Sua autoconfiança avassaladora, juntamente com sua capacidade de aproveitar ao máximo seus pontos fortes, garantirão que seus desejos de criatividade e mudança sejam satisfeitos. Haverá muitas pessoas que confiarão em sua ajuda, e você prontamente lhes oferecerá seu apoio de todo o coração. É muito provável que um fracasso passado evolua para um sucesso futuro. A mensagem do mago para você é, a única pessoa no controle de sua vida é você. Você pode realizar todos os seus sonhos, desde que se lembre que tudo depende dos limites que você se impõe. Os trânsitos de hoje incentivam um ritmo suave, mais produtivo, querido escorpião. Você quer curar, reabastecer e construir sua fossa, mas ocioso não é seu plano atual. Na verdade, você pode achar reconfortante fazer coisas construtivas, mesmo que comece pequeno. É um bom dia para atenção especial ao lar e à família, seu sistema de apoio e assuntos pessoais. Você parece ter mais paciência ou determinação para se basear nessas áreas. À medida que você endireita o ambiente de sua casa, pode resultar em maior clareza interior. Dar passos firmes para alcançar um objetivo prático parece mais gratificante agora. A carta da justiça invertida indica que você se sente desapontado porque sua carreira e suas finanças ficaram desequilibradas. Você está tendo dificuldade em cooperar com outras pessoas e sente que ninguém está do seu lado. Alguém vai te fazer mal, e isso vai fazer você perder a confiança neles. Antes de tirar conclusões precipitadas e correr para um veredicto de culpado, porém, você deve considerar cuidadosamente se as coisas acabaram do jeito que aconteceram por sua causa. Vendo que você atualmente tem a tendência de negar a responsabilidade por suas ações e culpar os outros por seus próprios erros, é provável que você faça ou diga coisas que custarão caro no futuro. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você precisa, escorpião? Às vezes, sua natureza fixa pode levar a ser um pouco maníaco por controle, especialmente se você estiver lutando para ver seu equilíbrio entre vida profissional ou espaço de trabalho sob uma luz diferente. Mas a lua crescente em aquário pode ser sua sugestão cósmica para dar um salto de fé com algo não convencional ou atípico de sua norma habitual. Esteja aberto a experimentar uma programação única que leve em consideração o tempo em casa, com a família. Com os amigos ou fazendo progressos incríveis em sua carreira. Horários ou locais de trabalho não ortodoxos podem ser recompensadores. Algumas preocupações financeiras podem estar atomentando sua mente ultimamente, escorpião, no entanto, é importante lembrar que você decide quais pensamentos você permite que o afetem ou não. Se você está se sentindo um pouco para baixo, hoje traz um alívio bem-vindo e também pensamentos positivos que podem mudar sua situação financeira. Seu senso de ambição e sua visão levarão a uma renda benéfica no futuro, então continue, escorpião. Mantenha-se positivo porque coisas boas estão a caminho. Dos problemas vem a luz, você sabe que isso é verdade, então mantenha os pensamentos positivos e não deixe que os negativos o arrastem para baixo. Números da sorte. Seus números da sorte para 1º de novembro são 3, 9, 23, 44, 37, 19. Amor diário. Enquanto o poderoso Júpiter, nosso grande benéfico, continua sua recaída no cosmos, você se sentirá especialmente nostálgico, escorpião. Isso ocorre porque ele está nadando em um signo de água companheiro, peixes, e está incentivando você a rever os desejos do seu coração. Agora seria o momento ideal para encontrar quaisquer cicatrizes ou traumas em sua vida pessoal ou romântica que o impeçam de viver puramente em alinhamento com o que o faz feliz. Se você gostaria de discutir o perdão com alguém, você pode estar com sorte. Não espere que eles orientem as velas, no entanto. Você deve ser aquele que assume a liderança. Chegou a hora de redescobrir o seu amor. Você pode ter se sentido frustrado ou atende ao lado nos últimos dias, mas hoje você precisa realmente sentar e chegar à raiz do problema. Você tem carregado seus problemas e emoções em seu parceiro sem se preocupar muito com a carga emocional que ele também está carregando. Um pouco de autoanálise mostrará que você está realmente frustrado com outros aspectos de sua vida e tem sentido o reflexo em sua vida amorosa. Em vez disso, você será capaz de perceber que seu relacionamento é provavelmente a coisa mais forte que você tem a seu favor neste momento. A realização irá ajudá-lo a se conectar com seu amante de forma madura, algo que certamente surpreenderá seu parceiro. Você pode esperar muito apoio paciente e cooperação de seu parceiro hoje. À medida que você está confuso com seus sentimentos, seu parceiro é firme em suas crenças e tem grande confiança em você e em seu amor. No trabalho. Você pode estar bastante distraído hoje e não sentir vontade de concluir suas tarefas no local de trabalho. Como resultado, você ficará para trás em seu trabalho. A melhor solução é tirar um dia de folga do trabalho e ir para um dia de atividades ao ar livre. Isso recarregará suas baterias e você poderá lidar com suas tarefas pendentes com vigor renovado amanhã. Quanto você se permite descansar? Você se permite tempo para apenas ser, relaxar e rejuvenescer. A lua está em aquário e na sua quarta casa e está pedindo para você refletir sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica presa no modo de trabalhar sem parar, esquecendo-se de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Esquecemos que, para continuar trabalhando com eficiência e produtividade, é necessário que façamos um tempo de natividade para reabastecer nossas reservas de energia para continuar. Saúde. Você está desmoralizado devido a certos acontecimentos que constantemente o perturbam e você simplesmente não consegue se concentrar em seu trabalho. Para manter um foco melhor, tente anotar as tarefas que você realizou todos os dias enquanto está acordado. E também escreva as tarefas que você deseja terminar no dia seguinte. Você pode estar se sentindo esgotado ou exausto neste momento, escorpião, por isso é benéfico passar este dia relaxando e pensando em suas necessidades mentais e físicas, bem como nas necessidades dos outros. Se você sente que não está prestando atenção às coisas que realmente importam para você, ou priorizando os entes queridos tanto quanto deveria, hoje traz a chance de reflexão e retrospecção. Com demasiada frequência, podemos dar por certo àqueles de quem gostamos, é importante praticar a gratidão e lembrar os mais próximos de nós com frequência o quanto eles são queridos para nós, para que eles e nós reduzamos os sentimentos de arrependimento no futuro. Escorpião. Família e amigos. Nos últimos dias, ansiedade e dúvidas sobre seu relacionamento atual ou futuro vinham ocupando sua mente. Hoje, todas as dúvidas serão removidas e você poderá ver seu parceiro e o relacionamento de forma clara. Você será capaz de tomar uma decisão clara e informada sobre sua vida amorosa. Certifique-se de verificar-se regularmente ao longo do dia, porque as coisas podem mudar em um centavo e o que muda primeiro será sua opinião e emoções. A lua está atualmente se movendo através de sua quarta casa fundamental de lar e família. Esse trânsito é realmente sobre alinhar e revisar suas conexões emocionais, então a matéria sexual não terá um grande papel nesse trânsito, a menos que você já esteja engatado e coabitando com seu parceiro escolhido. Seus desejos, no entanto, podem levá-lo um pouco longe de mais hoje, graças ao fato de que Mercúrio está atualmente se movendo através de seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação, ao longo do dia. Ele formará um quadrado tenso para a luna, fazendo você se sentir como se não pudesse decidir exatamente o que sente em primeiro lugar. Apenas se concentre em sentir você e sinta os outros em poucos dias. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!